Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quarta-feira está no ar. Hoje o dia foi marcado por dor e comoção no velório e enterro das quatro pessoas da mesma família que morreram soterradas na Zona Leste durante a forte chuva de ontem. Uma criança de 8 anos que também foi soterrada na Zona Leste, permanece internada na UTI respirando por aparelhos. A família, ainda sem chão, preferiu mais uma vez o silêncio. Foram os moradores da área que se solidarizaram no velório realizado em uma igreja evangélica na Compensa. Eu vim muito triste. Então a senhora veio e se bateu? É, eu vim só pra ver, né, que eu vi falar, deu no jornal, e disse que ela morava nessa rua aqui. Eu moro nem até três, só que eu não tinha contato com ela não, conhecia. Maria do Socorro Protásio, Samila Costa, de 8 anos, Samiele, de 10 e Samile, de 14, foram enterradas na tarde desta quarta-feira. Felipe era morador de uma das kitnets onde o pequeno Gabriel Pereira, de 8 anos, foi soterrado enquanto dormia. O menino sobreviveu. Trabalho de manhã, né, e meu irmão me ligou e disse que minha casa estava cheia de barro, já tinha perdido todas as minhas coisas, né. E a gente está aguardando a defesa civil e até agora, desde ontem, ela não apareceu aí pra ver se... Quebra uma parede, ver se eu pego meus documentos, alguma coisa que sobrou aí, né. Quero que o mais que Deus me dê, que ele salve a vida dele, que faço de tudo os médicos pra salvar a vida do meu neto. Que ele é tudo na minha vida, não tem cama, não tem nada, não tem móvel, não tem nada que eu quero é abrir ele vivo. O carro dele ainda é grave demais ainda, por causa do bago da cabeça dele. E hoje, hoje que eu fui tirar o sedativo dele, ver se ele tem algum movimento ainda, né, do corpo dele. E agora de tarde, vai fazer outro exame, a tomar água fria. Segundo o último boletim médico da Secretaria Estadual de Saúde, o pequeno Gabriel permanece internado na UTI do Hospital e Pronto Socorro Joãozinho, na Zona Leste, aqui da capital. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Ele está entubado e ainda respira com a ajuda de aparelhos. Agora, detalhe, 24 horas depois do soterramento, nenhum funcionário da defesa civil esteve no local. Teve moradora que ainda se arriscou ao dormir aqui. O Felipe não dormiu mais, mas eu dormi, né, porque a gente, que nem falamos, né, a gente não tem para onde ir no momento, né. Hoje, a CEMARD ainda aguardava o laudo da defesa civil do município para cadastrar as famílias que perderam as casas no Zumbi e no Nova Vitória. Depois que a defesa civil dá o laudo que a pessoa precisa sair, aí sim nós podemos incluir nos benefícios eventuais, bem como na inclusão do aluguel social. Muitas vezes tem demandas que chegam diretamente à CEMARD e nós estamos acionando a defesa civil via CEMARD para a equipe multidisciplinar o local. Essas quatro casas também foram atingidas pela queda de um barranco aqui no Zumbi. Duas foram engolidas pelo barro. Essa era de uma grávida que, felizmente, não estava na casa. Aí de lá, a minha sobrinha correu e me chamou. Quando a gente veio, as casas já estavam abaixo. Foi quando a gente veio e pensava que a nossa colega que está grávida estava aqui embaixo e as pessoas começaram a cavar, mas ela não estava. Tanto que destruiu a casa dela, a do meu cunhado e a do outro vizinho que está comprometida do outro lado. Apesar da tristeza, os moradores tentam retomar a rotina. E na manhã de hoje, cerca de 150 moradores do bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus, fizeram uma manifestação contra a falta de água no bairro. O problema já ocorre há mais de seis meses. Os moradores atearam fogo em pneus e fecharam na rua. Um abaixo-assinado feito por eles foi encaminhado à empresa Manaus Ambiental. E uma mulher foi presa por participar de dois homicídios em Manaus, todos ligados ao tráfico de drogas. Ela é suspeita de comandar o tráfico no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. Célia Ribeiro tinha um caso com um dos líderes do tráfico de drogas da zona leste, segundo a polícia. Depois que ele foi preso, ela começou a comandar o tráfico no bairro Gilberto Mestrinho e teria mandado matar duas pessoas. O primeiro homicídio foi em agosto. A vítima foi uma mulher de 34 anos. O corpo dela foi encontrado em uma invasão no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. Ela foi enterrada de cabeça para baixo e tinha sinais de agressões pelo corpo. Segundo o delegado, ela foi morta porque ameaçava denunciar o tráfico de drogas no bairro. Como ela ameaçava entregar o tráfico, então, isso acabou fazendo com que a Célia ordenasse. E a própria Célia atuou na morte dela, segundo informações dos comparsas dela, ordenasse a morte. Ela foi morta naquele dia de agosto e então enterrada e cimentada no dia seguinte. Foi enterrada, inclusive, de cabeça para baixo com requintes altos de crueldade. No primeiro assassinato, ela teria escondido o corpo. Já no segundo, a vítima foi encontrada a 50 metros de onde estava enterrado o corpo da mulher. Ele foi assassinado porque queria sair do tráfico e Célia não quis deixar. É de uma vítima do Gessé, Gessé Eurico Barroso, que morreu alguns dias depois, em setembro, porque ele queria sair do tráfico de drogas. Ele era um soldado, trabalhava para a Célia, queria sair do tráfico. A Célia não queria deixar ele sair, porque era importante lá. E ele, inclusive, sabia dessa questão da morte da Solanilda, ocorrido dias antes, ameaçou contar para a polícia. Célia já tinha sido presa por tráfico, agora ela foi indiciada por dois homicídios qualificados e ocultação de cadáver. As agências bancárias funcionam até amanhã e só reabrem no dia 2 de janeiro de 2017. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, contas e carnês com vencimentos nos dias 30 e 31 de dezembro e também 1º de janeiro, podem ser pagas no primeiro dia útil do próximo ano sem cobrança de multas. Mas os clientes têm opções de utilizar os serviços nos caixas eletrônicos, internet banking, além das casas lotéricas. E apesar do cenário de crise de mais de 50 mil desempregados aqui no Amazonas, a Secretaria de Fazenda do Estado considerou que a economia está equilibrada. A boa notícia é que o governo vai parcelar dívidas de impostos das empresas. Sobram motivos para um cenário desanimador. A produção industrial no Amazonas caiu 41% em um período de dois anos. Além disso, o nível de confiança do empresário é considerado baixo. São mais de 50 mil postos de trabalho a menos em todo o Estado e por aí vai. Apesar da crise que o Brasil enfrenta com a queda no PIB nos últimos sete trimestres e os casos de desempregos aqui no Amazonas, o secretário Afonso Lobo da Cefaz classificou 2016 como um ano equilibrado para a economia local. A redução do tamanho da estrutura administrativa do Estado, a redução de cargos comissionados, renegociação de contrato, esse conjunto de medidas possibilitou que nós encerrássemos 2016 com as contas em ordem. Segundo dados da Cefaz, o Amazonas arrecadou 14 bilhões e 602 milhões de reais neste ano. Boa parte disso veio do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A principal fonte de arrecadação do Amazonas, quase 7 bilhões de reais. Já os gastos chegaram a 12 bilhões e 800 milhões de reais. Dessa forma, em relação às receitas, o Estado ficou na contramão da crise. Nós estamos com uma expectativa boa, especialmente para o segundo semestre. No primeiro semestre não esperamos grandes coisas. A novidade para 2017 é que as empresas que têm dívidas de impostos com o Estado vão poder parcelar. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação.